Tá ligado que hoje é sexta, dia de maldade Já vai dar meia noite, vamos partir lá pro bar DJ ruivo, solta o graf que começa a sacanagem Chama todas as amigas que vai começar o combate Hipna esse bumbum novinha e treme com vontade Treme o bumbum com vontade, treme o bumbum com vontade E mostra a inovinha que tu dança de verdade Essa aqui é a laça merda, tá tocando em todos os baile Então hipna esse bumbum novinha e treme com vontade E pira esse bumbum e treme ele com vontade Treme o bumbum com vontade Treme o bumbum com vontade Bumbum, bumbum, bumbum Treme ele com vontade Treme ele com vontade Tá ligado que hoje é sexta Dia de maldade Já vai dar meia noite Vamos partir lá pro bar DJ ruivo, solto grave Que começa a sacanar Chama todas as amigas Que vai começar o combate E pira esse bumbum novinha E treme com vontade Treme o bumbum com vontade Treme o bumbum com vontade E mostra aí novinha Que tu dança de verdade Essa aqui é a lança-me Tá tocando em todos os baile Então e pira esse bumbum novinha E treme com vontade Treme o bumbum com vontade Treme o bumbum com vontade E pira esse bumbum novinha E treme com vontade Treme o bumbum com vontade Treme o bumbum com vontade E pira esse bumbum E treme ele com vontade Treme o bumbum com vontade Treme o bumbum com vontade Bumbum, bumbum, bumbum Treme ele com vontade Não é o que eu quero, não é o que eu quero